Música Para potencializar mais essa cadeia de petróleo e para a gente poder criar um novo ciclo de desenvolvimento foi feita uma agenda para essa indústria do petróleo foi levada ao Ministério de Minas e Energia o ministro Eduardo Braga com diversos pontos que virão para beneficiar essa indústria do petróleo um deles que eu acho muito importante é acabar com essa questão da Petrobras ser o operador único do Bressal quer dizer, todo leilão do Bressal, a Petrobras é obrigada a participar e ter 30% dessas áreas potencializadas para ela e isso impede que haja leilões porque a Petrobras não tem condição hoje de fazer esses investimentos então isso bloqueia leilões, bloqueia então as indústrias que não vão poder fornecer para essa indústria do petróleo é um dos casos que a gente vai tratar nós vamos tratar aqui também do gás natural através da GASMI que vem aqui e também da parte de energia eólica que é uma energia limpa e renovável que está sendo muito difundida e a gente quer trazer esse conhecimento para as empresas mesmo porque existe todo um parque fabril fabricando essas unidades de energia eólica então a gente precisa levar conhecimento de todos e começar a potencializar isso aqui na região O cenário de distribuição de gás natural ele tem uma perspectiva de crescimento a longo prazo mas momentaneamente dentro dessa conjuntura econômica difícil pela qual o país passa o nosso mercado também está impactado mas nós acreditamos que é uma questão momentânea e que a partir do momento que o país retomar realmente as suas atividades econômicas com mais vigor a retomar o crescimento com mais intensidade há uma grande perspectiva de crescimento do setor de distribuição de gás natural tanto no Brasil como em Minas Gerais também O Vale do Aço representa 43% do volume comercializado pela GASMIG e temos aqui várias das maiores empresas que são nossas clientes como por exemplo os em Minas que é maior e também a CENIA para o Belo Oriente e a PERAM aqui em Timóteo então é um mercado muito significativo, muito importante a GASMIG dá sempre um tratamento prioritário a hepatinga e tudo o Vale do Aço em função dessa importância que tem dentro da participação do volume comercializado pela GASMIG e aí e aí